E que tal surpreender a sua namorada ou seu namorado com uma noite especial em um dos melhores motéis na cidade de Jacareí? O Vale Shop e o Estúdio 1 Motel vai proporcionar a um casal apaixonado no dia 12 de junho uma noite inesquecível na sua suíte sensual, com direito a hidromassagem e frigo bar. E além de tudo, o Estúdio 1 ainda vai dar uma garrafa de champanhe e um delicioso café da manhã. E você acha que acabou? Não acabou não! A Essencial Fashion vai presentear o casal com um Vale Cupom no valor de 50 reais em compras, para cada um. E para participar é muito fácil. Você manda um e-mail para promoção.com.br com seu nome e telefone e diz que loucura de amor você é capaz de fazer para a pessoa amada. A melhor frase vai ganhar o Vale Compras, vai ganhar também a noite no motel. Essa é mais uma promoção da Estúdio 1, da Essencial Fashion e do Vale Shop, o seu canal de prêmios e oportunidades na TV. Está esperando o que? Venha participar!